Vocês sabem quem é o Curupira, né? Eu! Só falta virar os pés pra trás pra ficar igual o Curupira Gente, vou fazer arte E resolvi registrar isso para o YouTube Porque vocês gostam de acompanhar as tragédias alheias, né? Seguinte, já tem um tempão que eu comprei um negócio Tá guardado ali E aquele negócio tá guardado E eu falo, nunca vai Nunca animo de fazer Aí hoje nós já limpamos casa Como vocês sabem, estamos em época de ficar todos em casa Então nós não tem mais o que fazer Inventem moda O que eu vou fazer? Eu vou pintar o cabelo! Eu não, na verdade O Cristian vai pintar o meu cabelo Gente, não sei ainda se eu vou fazer umas mexinhas Se eu vou passar na julga toda Ó, vou usar esse bagulho aqui, ó Da L'Oreal Sabe essa tintinha vagabunda Que você passa depois de umas lavagens e sai? É claro que eu não sou louca de pintar o negócio permanente, né gente? Eu queria, na verdade, um rosinha clarinho Mas fala que só pega se o cabelo for loiro assim Então eu peguei esse rosa escuro E vou fazer um teste, né gente? Aí aqui dentro vem com esse papelzinho, né? Que é as instruções de como pintar, teste Vem o tubinho, né? Aqui o bagulhozinho E vem também a luva É, eu paguei 6 euros 6,20 euros Alguma coisa Enfim, todos dessa linha Estavam nessa faixa de preço Uma lá que é para descolorir Os rosas, o azul, enfim Tudo 6 e pouco Agora Eu estava tentando convencer o Cristian, né? De pintar para mim Não esqueça de fazer nada, Cristian Vamos ali! Ele precisa, você vai ficar igualzinho Aqui tem um monte de italiana Que elas gostam de fazer umas mechas roxas na franja Depois elas descoloram a mecha aqui loira Uma coisa mais linda, maravilhosa Ele falou que eu vou ficar igual essas mulheres Você não é uma meia doida Vamos lá Deixa, deixa eu falar Ficar doida ou não, não vou fazer Nossa, estou a coisa mais linda, maravilhosa Como é que eu estou? Jesus amado! Enfim, vou usar esse espelhinho pequenininho aqui Cortar, vamos fazer uma franja, Cristian? O que você acha de fazer uma franja? E aí, que você vai pôr a luva Eu não aguento mais ficar de luva Sabe por que a gente está usando luva 24 horas por dia? É para não dar o... Nada de infectar a tinta Você sabe que você é meu melhor amigo, né, Cristian? É o único que eu tenho É o único E o Cristian vai me ajudar nessa Mas tem 4 luvas 4? Para que será? Ai, não sei, uai Eu acho que é isso Pelo que eu li aqui, é só... É só... É só escolher, meu Deus Eu estou bem louco aqui Thales vai ver a tragédia acontecendo nesse momento Nossa, estou muito bonita Gente, vai ficar maravilhoso Porque o Cristian vai pegar uma mexinha Ele pega a mexinha toda Diz ele que vai ficar uma bosta Não tenho paciência com essas coisas Mas eu falei para o Cristian... Gente, alguém vira amiga da Priscila e vem fazer as coisas Não adianta ter amiga, Cristian Nós estamos em época de que não pode sair ninguém de casa Coloca no negócio que vai... Cristian, vai dar tudo certo Massa, eu vou ficar parecendo curupira Enfim É uma cantinha de cocô aqui Não, não tem cheiro não Enfim, eu poderia pintar a cabeça toda Ou fazer o tal do ombre lá que eles falam Ah, eu ia fazer o ombre assim Vou fazer o ombre ou... O ombre, o que é o ombre? Olha lá, igual o tanto de tinta que você põe Foi pouco? Foi muito agora Ué, mas você falou que vai ficar falta... Enfim, gente, então o que eu ia fazer aqui? O Cristian está me ajudando Vamos ver, daqui a pouco eu mostro o resultado de vocês Fala que tem que esperar de 15 a 20 minutos Ou 30 minutos para um color intenso Que intenso Intenso Enfim, gente, vamos lá Fim forte no WhatsApp, empate com a Cali Gente, no final das contas pintamos tudo Íamos fazer mechas Mas passou na barra brosca toda Deixamos só a raiz Porque na verdade as mechas já estavam praticamente o cabelo Esse lado do cabelo Estava com as mechas finas, suaves Aqui ficou tudo em patogudo Uma coisa mais maravilhosa Gente, vai ficar muito bonito Técnicas mais avançadas que eu aprendi Vocês não conhecem As técnicas que a gente usa Eu vou ficar linda, gente Fica bem cagada essa mecha aqui Por quê? Fica legal Vocês sabem quem é o Curupira, né? Eu Só falta virar os pés para trás Para ficar igual o Curupira Vocês conhecem aquela música assim É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Meu Deus, eu vou ficar uma versão Eu sou o cara pálido do Curupira Bom, estou aqui na varanda Esperar secar um pouquinho Vou esperar Diz que é de 15 a 20 minutos E para um resultado mais intenso Até 30 minutos O que eu fui fazer? Efeito Isolamento É isso que dá, meu filho Você fica o dia inteiro sem poder sair de casa Jesus, eu vou ficar Como é que vocês acham que vai ficar? Coitado do Cristian Nem queria pintar, coitado Eu brinquei Ah, mas tudo bem Vamos lá Daqui a pouco eu lavo Enquanto o cabelo seca Olha o que a Tara estava aprontando Enquanto a gente pintava o cabelo Achou um pregador De roupa de madeira E transformou tudo em pedaços Cadê ela? É, né? Qual que é a sua explicação para isso aqui? Não adianta pegar esse bichinho, não Gente, olha Meu Deus Olha essa meleca Pronto Joguei fora os negócios da Tara Gente, para quem me pergunta E sempre assim Pri, como é que é Nossa, eu estou muito bonita Como é que é a Itália Esse negócio de salão de beleza Se elas vão muito no salão Gente, elas vão Não significa que dá certo Mas eu estou brincando Eu, particularmente Tipo você Eu sempre quis pintar meu cabelo de colorido Fazer umas coisas diferentes e tal Não faço aqui Porque realmente Eu nunca achei um salão Que eu confiasse De pintar um cabelo colorido Sabe assim Porque ele realmente é uma coisa bem louca Bem colorida Porque eu acho que O pessoal italiano Eles têm um estilo diferente Isso é normal Varia de país para país Mas sim Elas vão muito no salão E eu acho os preços acessíveis Às vezes você vai cortar E escovar o cabelo 20 euros 15 euros Tem salão que é 30 euros Para você aplicar tintura também Enfim Os preços não são muito caros Gente Eu acho o preço bem Bem legal Mas eu não sei muito Porque realmente Eu não frequento Então não tem como explicar Para vocês Pri E unha Eu faço tudo em casa Gente, faço tudo em casa Sozinha A única coisa que eu fiz Foi cortar meu cabelo Em junho do ano passado E agora eu estou precisando Cortar de novo Mas eu ia cortar agora Esses dias E ver esse negociado Todo aí Então Já está aqui Uma tinta aqui Que sai com as lavagens Essa tinta aqui Só você lavar o cabelo depois Que vai sair E depois volta ao normal Então Está de boa Gente, já passou da hora Para eu ter que lavar o cabelo Mas o Cristian Eu resolvi fazer café Da tarde Nossa, está bonito, né? Aqui vende muito no mercado Isso aqui é uma Um bolinho salgado, né? Não é uma massa de pizza, não, né? Nossa, aqui é uma Olha aqui Nossa, está tudo sujitinho Olha que maravilha Fizemos um café Comi aqui Daqui a pouco curupira Daqui a pouco curupira Pessoal italiano Aparece Tomar meu café agora Check Estou no banheiro Já liguei o chuteiro Vou agora lavar essa cabeleira Se não der certo Eu deixei aqui a raiz loira Porque vai que fica Ai, eu já estou encampeso Gente, isso não é por nada, não Acabei de lavar o cabelo E saiu tanta água rosa Que eu acho que saiu do cabelo tudo Acho que não tem mais nada Cara, começou a escorrer uma água Selo rosa E não parava Eu só continuo a lavar o cabelo E continuar Eu acho que não funciona Com essa tinta, não Acredito que eu perdi Esse tempo todo à toa Gente, acho que não funcionou Eu acho que pra mim Saiu tudo Na hora que eu lavei Tá filmando qualquer coisa Menos o cabelo Tá filmando a minha papada Vou fazer um teste aqui, gente Vou secar o cabelo Mas, sinceramente Ó, gente Tá dando pra ver, Christian? Tá Ó, essa foi Nem sei como é que ficou atrás Como é que ficou? É É o quê? Ah, ficou ótimo E aqui? Ficou bem melhor do que a gente imaginava Bem melhor do que a gente imaginava, né? Dá pra ver direitinho A próxima vez a gente faz diferente Faz diferente? Faz melhor Faz puxando da raiz Gente, confesso que eu achei que ia ficar uma tragédia Achei que ia ficar assim O canjo por um manga era pouco pra mim Realmente Eu fiquei com medo de passar aqui Porque eu tô com uns carocinhos E eles falam que não pode passar Quando a cabeça estiver meio machucadinha Então aqui ficou muito loiro Ah, ficou uma coisa mais maravilhosa Mas olha só Até que funcionou Eu achei que Lá fala que funciona em cabelo descolorido Meu cabelo não é descolorido? É loiro? Natural? Mas olha Até que pegou Eu tô parecendo a vampira Do X-Men Olha que maravilha Mas assim, né? Porque assim Eu favorei essa papada Ah, gente Não é que ficou tão horroroso? Vai Até que deu Deu certo Oferecimento Pantene Aí disse que Nas 10 lavadas Sai Agora eu vou andar assim Olha Olha isso aqui Não precisa colocar em câmera lenta Gente, o que a quarentena Não faz com a pessoa? Ficar em casa Dá nisso, gente Comenta o que vocês acharam A coisa mais horrorosa do mundo Deixa seu like Gente, toda hora Só pra compartilhar Esse momento de brincadeira mesmo Da gente Porque Nós estamos surtando aqui Já dentro de casa Tem até corvos loucos aqui Agora eu me despeço Com esse cabelo rosa Que daqui a dois dias Tá com cor de savão neutro Mas enfim, gente Comenta o que vocês estão fazendo Nesse tempo Vocês também pedem Para o Maírio Tem esse negócio aqui Tem azul Tem vermelho Quem sabe Dá pra fazer isso Que vim de azul Não é Até mais ou menos Então tá, gente Tchau Até o próximo vídeo Desse canal Eu tô papagavilu Cantando aqui atrás de mim E a gente se vê Repara as doideiras não Nossa senhora Alma iluminada Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança